O tagline do programa é Meia hora mais valiosa do seu dia Tem que reduzir muito aqui Já começa um fake news porque esse programa nunca tem meia hora Nunca tem meia hora E eu já tenho a defesa aqui Eu já tenho a defesa aqui Eu entrego um programa pra cada pessoa Fazer a sua meia hora mais valiosa Dentro daquela uma hora que tem ali Ah, eu gostei dos 10 minutos iniciais Dos 20 minutos finais Meia hora, pronto Resolvido Fala, Frila Vai começar a meia hora mais valiosa do seu dia O podcast do carreirasolo.org Do Rio de Janeiro, lendo títulos e sempre duvidando Mauro Amaral De São Paulo, Carolina Finha De São Paulo também, Maurício Domene E do Rio de Janeiro, Viviane Tavares Isso aí, temos convidada Convidada especial Vivi, se apresenta Quem é você na fila do supermercado e da farmácia Que são os únicos lugares que a gente pode ir agora E de máscara E de máscara, conta aí Eu sou Viviane Tavares Sou jornalista da Fiocruz E também uma das diretoras de conteúdo da ET Checagem Que é uma agência especializada em checagem de notícias, informações e desinformação na área de gênero e direitos humanos Uau Aqui só entra com currículo de 15 quilos pra cima Eu peço desculpa pela minha presença Desculpa pela presença do cara que inventou a trilha sonora pra cinema no Brasil Mas tudo bem Eu trouxe a Vivi aqui, ela é minha colega de mestrado lá na UERJ Pra gente desvendar o DNA da fake news Por quê? A gente entende que quem trabalha com atividade criativa E o Fala Freelance nessa temporada se posiciona como podcast para pensadores criativos Ou seja, nosso espectro está bem mais amplo E todo mundo que está nessa área, de certa forma, interage com e às vezes sem querer Produz conteúdos que se assemelham a esse DNA Esse DNA é importante de ser mapeado Ele já está sendo mapeado por diversos pesquisadores A própria Vivi, ela é líder de uma empresa especializada em fazer Em desconstruir essa arquitetura Mas a gente entendeu que é muito importante no momento em que como a gente está vivendo E sem medo de datar o programa Mas é um momento que já tem pelo menos 5 anos Então a gente tem que estar pronto pra não cair Inclusive do lado de produção Nesses erros, nessas coisas Então, basicamente, eu queria começar o programa Com aquela questão que nunca quer calar Vivi, na opinião de quem trabalha com isso O que é fake news? Eu sei que tem vários tipos Mas o que a gente poderia definir E mapear nesse sentido Pra gente já começar com o pé na porta Pra entender sobre o que a gente está falando Vamos lá É difícil porque é muito complexo Na verdade, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar É sobre essa diferença conceitual Do que é fake news e o que é a desinformação Esse termo fake news foi criado pelo Trump Pra justamente desqualificar a imprensa Porque fake news, na tradução literal, é notícia falsa Notícia quem faz é a imprensa Então, o Trump usava muito isso Justamente pra desqualificar a imprensa Pra poder criar a sua própria rede De divulgação da sua informação Então, a fake news ficou nesse cantinho De relatos fictícios Que parecem com uma notícia Mas, na verdade, não são E isso virou Depois, mais pra frente A gente vai falar sobre isso Isso virou também uma indústria De... A gente finge que é uma notícia Coloca título, subtítulo, lead Todas as características de uma notícia Mas, na verdade, aquilo é falso Mas, quando ele começou a ser usado Era pra desqualificar a imprensa Falando que a imprensa noticiava coisas falsas E aí tem esse outro conceito Que é o conceito da desinformação Que é o que a gente estuda mais profundamente Que é As informações que estão fora de contexto Provavelmente vocês, nas redes sociais Já viram alguma notícia Que era de 2015 E agora foi reanimada E tá sendo compartilhada de novo Como se fosse uma notícia de agora A questão do caça-clic São as chamadas sensacionalistas Pra fazer você clicar E, na verdade, o conteúdo da notícia Não diz nada a ver com a chamada A gente chama, né? Das notícias sensacionalistas e tal Informações incorretas E aí pode vir Por vídeo Por meme Por fotopost Por áudio Que agora a gente viu Que isso tá muito mais complexo, né? Não é só no formato de notícia A desinformação vem Na verdade, de diferentes maneiras Então é importante a gente ver Que fake news Foi criado justamente Pra atacar a imprensa Mas, na verdade, hoje A gente tá vivendo A indústria da desinformação E agora também da infodemia, né? Que são informações demais Que a gente não consegue mais diferenciar O que é bom O que é ruim É, infodemia já ganha o prêmio De melhor cacofônico da década, né? Porque vamos combinar Que a palavra é bem complexa Mas, enfim Essa coisa da desinformação Ainda tem aquela prática De você usar dados falaciosos, né? Você compara dados Que não tem uma concatenação lógica, né? Por exemplo, você pega um número de mortes Da Covid Calculados numa época Com uma outra doença E projeta na Covid E compara de forma errônea Por exemplo Isso também é considerado desinformação, né? Ou é só mal-caratismo mesmo? Na área da saúde Agora, recentemente Isso foi muito citado Comparando as mortes de Covid Com as mortes de H1N1 Porque não tinha uma comparação Em períodos diferentes Um era comparado em um ano Outro era feito em um mês Então isso também É um tipo de desinformação, né? Você não está dando A informação comparada Com os dados corretos Você está querendo Manipular a informação Para poder atingir Um determinado público A gente se preparando Aqui para o programa Eu fiquei lembrando Sobre Um jornal Eu lembro Quando eu era criança Que eram os notícias populares Lá na década de 70 Que ele era um jornal Que vivia de manchetes Não era clickbait Porque não tinha o click, né? Mas o princípio Era exatamente o mesmo Era uma manchete Que dizia uma coisa Quando você ia ler a matéria Era outra Completamente diferente, né? E lembrei também Do Kibiloco Do Antônio Tabets Que Em determinado momento Uma das brincadeiras dele Era inventar uma notícia Completamente maluca Postar E ficar esperando Ver se outros jornais Replicavam a notícia Caíam sem ter checado, né? Então assim Essa coisa da mídia Do fake news Colocar sobre a mídia tradicional É uma culpa Ou uma interrogação Uma dúvida Ela é antiga, né? Ela não é de agora, né? Eu lembrei do Stalin Que fazia fotomanipulação, né? Assim, ele manipulava imagens Antes do Photoshop, né? Quer dizer, antes de ser modinha E... Enfim, quer dizer O Tomé não tem razão Isso é uma coisa que persiste, né? Eu fico muito baffled Muito, assim, chocada De ver que a gente vai Desde fotomanipulação do Stalin Até o 4chan hoje Tentando colocar matérias na CNN E coisas falsas e tal Quer dizer A gente fica testando esses limites Já tem bastante tempo, não, Vivi? Sim É, essa questão da desinformação É, acho que Acompanha a gente desde sempre Tem um caso brasileiro mesmo De que No Recife Falaram que tinha uma barragem E que essa barragem ia estourar A imprensa toda noticiou As pessoas se mudaram de cidade Na verdade Não tinha nenhuma barragem em Recife Esse é um grande clássico Assim, do que era boato Como é que isso mobilizava Toda uma cidade à época Mas o que tem de diferente agora É a questão Que é tudo digital, né? A internet O que a gente Era de um emissor Para muitos Agora é de um De muitos para muitos, né? Todo mundo virou Propagador de informação Todo mundo virou Criador de informação Então a gente A gente hoje tem A questão da dimensão, né? Eu acho que Essa que é a diferença De por que que hoje Tem nos preocupado tanto É, eu acho que tem Um outro recorte também É que Antes a gente poderia Se A gente fosse meio naíve Assim Poderia Apostar Numa Falta de Maldade De quem publicava Notícia No sentido de não ter checado Até ter Confiado numa fonte E tal Hoje a gente vive Uma indústria Dessa Desinformação, né? Ela é calculada Ela é originada Não por um deslize Mas por algo calculado E calculado Vezes N milhares De versões Quem já trabalhou Com planejamento De mídia programática Então E esse pessoal De fake news Pesado Político Principalmente Trabalha com isso Ele não tem uma fake news Ele trabalha com 500 versões Adaptadas Cada uma Para um determinado Cluster de público Esse aqui é mais conservador De 60 anos Então vamos Vamos por essa linha Esse aqui é o O jovem Em céu Revoltado Que quer matar todo mundo Vamos por essa Então eu acho que tem Esse recorte, né? O A internet Eu sempre A gente sempre Desde sempre Que produz conteúdo Para a internet Crítico, né? Conteúdo crítico Fala isso A internet Ela é um amplificador Ela não é Fazendo uma metáfora Com o mundo da música Ela não é o O guitarrista Ela é o PA Ela vai amplificar Se o guitarrista É bom ou ruim Então Ela tem a capacidade De amplificar Tudo que a gente tem De bom ou ruim Consigo entender Quando tem Um Pessoal Fazendo Criando fake news Com interesses políticos Ou até econômicos Mas tem fake news Que aparecem Que Você não consegue Identificar A quem isso Beneficiaria Tipo assim As máscaras da China Estão contaminadas Ou qualquer Qualquer coisa assim Minha mãe Outro dia Postou Usar a máscara Faz você Ficar respirando CO2 E acaba sufocando E você pode morrer Sabe Uns absurdos Assim Alguém inventou isso Eu consigo entender Quem espalha Porque não checou Ou porque é ingênuo Ou qualquer coisa assim Agora alguém inventou Aquilo lá Se não é por motivação Política E várias das fake news Não são por motivação Política Eu fico pensando O que leva alguém A criar aquilo A morte de um artista Esse tipo de coisa Você tem alguma resposta Vivi? Olha É difícil A gente se questiona Isso o tempo inteiro Mas na verdade Não necessariamente O conteúdo Que não fale de alguém Não tem um viés político Eu estou falando isso Porque Tem um projeto Na UFMG Na Federal de Minas Gerais Que é o monitor De WhatsApp Que um professor Super bacana Que é o Fabrício Benevuto Ele consegue monitorar Alguns grupos De WhatsApp Principalmente ligados A redes bolsonaristas Por quê? Para explicar Porque são Os grupos Que mais propagam Mais vezes A desinformação Isso ele fez lá Todo um cálculo Para poder monitorar E aí a gente pode Acessar essa plataforma Quem pesquisa sobre isso Para poder ver Qual é o assunto Que está falando na semana E essa questão Das máscaras Essa questão Do uso de máscara De criticar De falar que o vírus Veio da China Isso tudo Na verdade Esse conjunto De informações Ajuda a ratificar O discurso Que é só uma gripezinha Que não adianta Tomar atitudes Importantes Para poder se precaver Enfim É quase que Um quebra-cabeça Que na verdade Na hora que engrossa Faz sentido É aquela história Do sintagma Que a gente estuda Em teoria da comunicação Exatamente São pequenas pecinhas Que no inconsciente coletivo Vão criando pavor E principalmente A necessidade De alguns segmentos De acreditar Em qualquer líder salvador Principalmente isso Quando você desestabiliza Com informação Você vende uma solução A verdade é o estado Antivírus Tem aquela Não sei se é fake news Mas tem aquela história De que as grandes empresas Que vendem vírus de computador Na verdade Pagam por fora Hackers que criam Os próprios vírus Então A gente pode fazer Uma comparação E entender Que essas pequenas Gotículas São esse combustível Para esse grande Desequilíbrio Mental e emocional De grandes populações Que ficam suscetíveis A qualquer plano político Por exemplo Me lembra muito Aqui Uma viagem totalmente maluca Indo pela cultura pop Uma das cenas mais bacanas Do Homem de Preto 1 Que o cara Descobre Se está tendo algum Não sei se todo mundo Já viu O Homem de Preto Aquela comédia Que diz que Enfim Os aliens estão aqui Tem um grupo Que coordena A entrada e saída deles Mas que essa galera Vai em banca de jornal Justamente ver Esses jornais Sensacionalistas E é Para ver A notícia mais estapafúrdia Que por trás dela Tem algum acontecimento Alien realmente Se desenrolando Sabe É mais ou menos isso Como se fosse Pequenas gotículas Que escondem E eu acho Que nem um super plano Organizado É o caos Que manda na verdade E a galera Se beneficia Desse caos Criado por Essas pequenas coisas Que espalham aqui E ali É eu acho Que tem um Descartando o viés Do humor Tipo Enfim Sensacionalista E tal Tem uma coisa também De criação De um grande inimigo A gente vê Inclusive Países fazendo isso De uma maneira Metódica E intencional Tipo assim Ah é porque Vamos combater O comunismo Né Assim Você tem essa coisa De que se você tem Um grande inimigo Em comum Você junta massas Eu acho Que isso é Intencional Eu acho Que isso é um movimento Intencional E com Com viés Com viés Assim Político Muito ruim Você falou de humor Eu lembrei de uma Fake news Que circulou bastante Que era De um carro Que ia recolher Os idosos Que estavam andando Na rua E eles iam Perder a aposentadoria Essa fake news Isso foi feita Até bonitinha Um desenho Com carros Pegando idosos Enfim Isso foi feito Era humor E isso acabou Virando mesmo As pessoas passaram A acreditar nisso A gente teve que subir Uma checagem Falando sobre isso Aquilo né De você Checar o óbvio Também O que é tratado Como humor Você acha que aquilo Não vai ter consequência Nem responsabilidade Na verdade Agora entra Toda essa circulação De informação Por conta da infodemia Entra em toda Essa circulação De informação Que as pessoas Realmente Não conseguem mais Identificar o que é Verdadeiro O que é falso Mas tem várias entrevistas Do pessoal do Sensacionalista Que eles dizem Que eles já foram Pauta de jornal sério Eles não conseguem Entender como Isso pode acontecer E aí na verdade A gente Quando estuda Mais detalhadamente As características Dessa informação falsa A gente entende Ela é feita Para um determinado Tipo de cluster De pessoa acreditar Principalmente aquele Que não lê Que fica só no título E consome essa notícia Não pelos sites E tal Mas pelos comunicadores Instantâneos Que é uma discussão Que a gente vai ter Daqui a pouco Que é muito importante Nesse cenário Que é a maneira Como as pessoas Consomem digitalmente A informação A gente parte do princípio Que está todo mundo Na Folha de São Paulo No site da revista Piauí Analisando uma Super resenha crítica Da Malu Gaspar Sobre comparações Entre programas políticos Não A galera está no grupo Da família Sabemos disso Já está mapeado E foi usado também De forma industrial Nas eleições recentes Mas antes eu queria Você citou Algumas fake news De covid Eu não queria deixar De perder Esse momento Para a gente dar Uma analisada Em tudo que circulou Falou da comparação No estômago E no estômago Para a gente tirar Para a gente tirar Uma carteira De motorista A gente faz Psicotécnico E mil exames Por que Para ser presidente De um país Você não faz Um exame básico De sanidade mental Eu não consigo entender Resolveria muito problema Talvez não sobrasse Candidatos É Ah cara É verdade Ia ser um clima Meio alienista Todo mundo está louco Logo quem está louco É o médico Ai Machado de Assis Por que Tinha que congelar O Machado de Assis Não o Disney Ele estaria explicando Tudo aqui Por falar em fake news Congelar o Tem essa também Então Eu tenho Antes de mais nada Eu não sou jornalista Eu não sou especialista Nisso É um feeling É uma sensação De que Eu vi muita gente Na época Da eleição Do Bolsonaro Compartilhando Notícias Em grupos de Whats E tal E vi Inclusive assim Alunos meus Querendo Falando assim Não, mas olha só Está aqui E eu falei assim Não, mas a matéria Não fala disso Eu li essa notícia Você clicou Você leu a notícia Ah não Eu não tenho crédito No 3G Por que? Então o que estava acontecendo Muita gente Não estou falando isso Como um padrão Isso é uma percepção Pessoal Muita gente Recebia A headline Ou seja assim Recebia a manchete E por não ter Acesso à internet E só o Whatsapp Liberado no celular Por conta dos planos De telefonia Móvel Ele entendia Ele formava Uma opinião A partir dessa manchete Sem clicar Na matéria Para ler E não era uma pessoa Particularmente Assim Ou ignorante Nada desse tipo Inclusive Teve vários momentos Que eu peguei E falei assim Não, vamos lá Você está me mostrando Essa matéria Vamos aqui No computador Da faculdade E aí eu entrava Falei assim Olha, está vendo Isso é uma matéria Do Globo Não é? Então vamos entrar Vamos dar Do jornal tal Não importa Clica Vê É isso mesmo Olha só Lê Lê aqui a matéria Eu entrava Pela internet Da faculdade E então conseguia mostrar Para o aluno Que não se tratava Daquilo que ele Tinha entendido como E fui tentando Combater um pouco Assim Falando Incentivando Dar uma olhada Ver se é isso mesmo E tal Não sei o que Lê a matéria Por inteiro E fiquei muito Com essa percepção De que Isso tinha uma relação Também técnica Não só De uma intenção De espalhar Fake news Como que a gente Está falando agora Como benefício próprio Político Imediato Mas também Uma questão De que A telefonia Móvel No Brasil Hoje É responsável Por grande parte De acesso A informação Da população Brasileira E eles liberam As redes sociais Eles liberam WhatsApp Facebook Etc Mas não acessa A notícia Então o cara Ver a matéria E forma opinião Por ali Exatamente Essa política Se chama Zero rating Que é o que Você dá um pacote Principalmente Para quem tem Celular Que a gente chama De cartão Pré-pago Ele dá um pacote De serviços Que você tendo crédito Ou não Você consegue acessar E esse pacote De serviços Costuma ser SMS E acesso As redes sociais E o que Que tem acontecido A gente tem visto Que cada vez mais As desinformações São propagadas Pelo WhatsApp É a rede Que tem Mais propagação De desinformação Só que as pessoas Não conseguem conferir O que elas estão recebendo Justamente por isso Elas conseguem Utilizar o WhatsApp Recebendo Essa notícia Enviando em forma De Ou fotopost Ou um áudio Mas ela não consegue Por exemplo Uma notícia Que vem como um link Clicar Para além Ver Para além Da chamada E isso Claro Já virou Uma indústria A gente tem Dois casos De jovens Muitos jovens Que passaram A ganhar dinheiro Criando chamadas Caça-cliques Um é Na Macedônia Que eles fizeram Inclusive Para a campanha Do Trump E aqui no Rio de Janeiro Um grupo de jovens E poços de caldas Eles começaram Eles começaram A entender Que fazendo chamadas Sensacionalistas Eles caçariam Clique Conseguiriam mais cliques Mas não necessariamente O conteúdo Que está lá dentro Tinha a ver Com a notícia E aí Como essa política Que a gente tem De dados É mensurada Muito mais Na audiência Por cliques Eles começaram A ganhar muito dinheiro Com isso E aí viram Que a desinformação Isso era mais lucrativo Então a gente tem Essa questão Das manchetes Já sensacionalistas Que trazem aí Muito dinheiro Para essa indústria Tem a política De zero rating Das companhias De celulares Que inclusive Fere O marco civil Da internet Que a gente tem Que foi aprovado Em 2002 Que ele Ele defende O conceito Da neutralidade Que é que a gente Não tem Não diferencia O usuário Do outro Em relação A acesso A informação Mas essa política De zero rating Infere esse princípio Tem a questão Também Que eu acho Que é importante A gente falar E culpabilizar A imprensa Que é a da assinatura Digital Não adianta nada O jornal Não dá Eu acho que a gente Tem que defender Cada vez mais isso A questão da assinatura Porque às vezes Não sei se vocês Passam por isso Mas eu viro e mexo Fico frustrada De ir lá Cliquei já Nas cinco matérias Da Folha de São Paulo Não consigo mais ter acesso Sim Eu odeio isso Pois é Ou eu teria que assinar Todos os jornais Para ter acesso Às notícias Enfim A gente pensar conjuntamente Qual seria uma outra forma Para a gente poder ter acesso Às informações Porque essa não está dando certo Não adianta nada Você ter alguma coisa De graça no celular E depois você vai conferir E não pode ter acesso Você tem que assinar Para poder ter acesso À informação Bom, acho que é Toda uma indústria Não é só da companhia De celular Embora isso faça Muita diferença Mas tem esse conjunto De Que Andando juntos A gente está Perdendo aí De 10 a 0 Com a desinformação Eu acho que é importante A gente clarificar um negócio Não é que oferecer Esse tipo de pacote Embora fira O marco civil Seja A origem Aliás Seja o único Responsável Pela origem Desse tipo de situação Na verdade São brechas Que quem tem Alguma Inclinação Para algum determinado Projeto Mais desviante Encontra Para realizá-los Só para a gente Não confundir Causa com consequência Que é inclusive Uma das maneiras De você gerar Uma fake news Você pega uma consequência E toma por causa É esse conjunto De elementos Porque se não tivesse As manchetes Sensacionalistas Que não tem a ver Com o que está Dentro da matéria Não teria problema A gente ter acesso Só ao título Para poder mais ou menos Entender o que aquilo Quer dizer Mas por outro lado Você tendo acesso Só ao título De uma notícia Como essa Faz diferença Só porque você Não está tendo acesso Ao mínimo De informação Correta E também Essa questão Onde eu vou Confirmar Se aquilo É verdadeiro Ou falso E aí tem Eu vou fazer Uma meia culpa Aqui A questão também Das agências De checagem Que é um desafio Muito grande E é isso Que eu tento estudar Inclusive no mestrado Qual a linguagem Que a gente pode usar Para que a nossa Checagem circule Tanto quanto A desinformação Que a gente checou Por que eu falo isso? Porque às vezes Uma frase Num fotopost Com uma foto Gera um texto De quatro parágrafos E aí a gente Não vai atingir Esse público também Então esse também É um grande desafio De estética e linguagem De como a gente pode Conversar com esse público Criar maneiras De conversar Com esse público também Para mostrar A informação correta Teria que dar um jeito Da checagem Viralizar também Exatamente Isso do Eu acho Um grande problema É óbvio que a mídia Tem que ganhar dinheiro E tem que cobrar Por acesso Ou achar alguma outra forma Mas eu acho Uma grande Besteira Eu me lembro Do primeiro semestre Do curso de marketing Que eu fiz Há décadas atrás Num artigo Chamado Miopia de marketing E eu fico impressionado Como os caras Estão caindo nessa Ou seja Eles dependem Que as pessoas Acessem o conteúdo Eles vendem Anúncio É isso A fonte de receita Da mídia Eles vendem anúncio Só que aí Quando eu vou entrar Para ver A matéria E junto O anúncio Eles me negam acesso Isso é tão esquisito É Não faz o menor sentido E aí Essa coisa Que a Vivi falou Eles colocam Uma matéria Chamativa Muitas vezes Com erros Que levam a engano E você não tem como Checar porque está fechado Então assim Existe uma culpa Aí também deles E claro Está todo mundo Prestando atenção E vendo como é que Isso funciona E se aproveitando Agora eu estava pensando Existe uma outra Questão nisso Que Que é do cara Que é viciado Em metido Mitômano Eu lembro daquela Da grávida de Taubaté Ela inventou Uma mentira E aquela Claro que A mentira Não se sustentava Mas ela foi segurando Aquilo até onde pôde E a televisão Mostrando E rolando em cima Fingindo que estava Acreditando Assim Culpa Gugu era o rei disso É É T. Bilu T. Bilu Busquem conhecimento Agora A coisa vai ficando Cada vez mais complicada Porque Algumas das maneiras Que a gente tinha De De não cair Nessas pegadinhas É A tecnologia Está fazendo sumir Né Quem já viu Vídeos Sobre Deepfake É assustador Você já não vai mais Conseguir saber Se a pessoa Está falando aquilo lá Ou não está E isso já está Sendo usado Dentro de política Aqui no Brasil É Por enquanto A gente vê Muita coisa De humor Usando isso É Mas era o Dória Naquele Vídeo Esse é o grande mistério Né Que todo mundo Fica Tentando saber É Mas eu já Mas eu já sei De De partidos políticos Que já estão Usando isso E a gente ainda Nem está em campanha Então assim Isso vai ser Um grande Grande desafio E aí assim Eu vou falar uma coisa Que vai soar muito Preconceituosa Eu peço desculpas Mas assim Eu estou com uma dificuldade Muito grande De me relacionar Com o público Em geral Tem um amigo meu Que fala que a gente está Vivendo um apocalipse Cognitivo Porque assim Você pega Você mostra Você fala Olha Isso não faz O menor sentido E a pessoa continua Com aquela opinião Fervorosa De que não Né A mamadeira de piroca E coisas desse tipo Né Assim Cara Isso não faz sentido Não é uma questão De opinião De se você gosta Ou não gosta Do cara Não faz sentido Isso não se sustenta Num argumento lógico Né E a lógica caiu A lógica morreu Eu tenho essa sensação Às vezes A gente vive num mundo Onde não existe mais lógica No Facebook No Facebook Já por várias vezes Eu alertei Algum amigo Olha Isso que você está postando É falso Olha aqui Está vendo Mostrava O que realmente Era falso E ele falava assim Ah legal Mas podia ser verdadeiro E mantém Ele mantém O post Aí o que eu faço Mesmo sendo um amigo Mesmo sendo amigo Eu bloqueio Porque Esse cara é perigoso Porque uma hora Eu vou estar distraído E vou acreditar No que ele postou Tem um jornalista Do New York Times Que é o Nicholas Christoph Que ele fala Que normalmente As pessoas Não querem Uma boa informação Mas sim O que confirma O que ela pensa É Que é justamente isso Tem gente Que você fala Não faz sentido Não é possível Mas tem alguma cognição Com que ela Com que ela acredita E aí Tem um exemplo Por isso Eu acho que isso Faz sentido Inclusive para explicar Por que a gente escolheu Essas duas temáticas Para checar na ET Que é justamente Gênero e direitos humanos Porque são duas pautas Que elas cruzam Com várias outras Por exemplo Com religião Com machismo Tem coisas Que você fala Não faz sentido A história da mamadeira De piroca A história do kit gay A minha mãe é professora Da rede estadual A minha mãe ficou impressionada Falou Gente Nós não recebemos isso Nas escolas Conversando com as amigas Delas Professoras Nós não recebemos isso Em escola Vocês sabem Que isso é na verdade E elas falavam Não Mas é porque ficou Ficou presa Na secretaria Por isso Não chegou aqui Ela Não, na verdade Pergunta para a secretária Isso não existe Enfim Tem muito disso também Da questão Que aí já até Dialoga um pouco Com a psicologia Que é do viés Da confirmação E adicionança cognitiva As pessoas querem Acreditar naquilo Que é mais fácil Para elas Que faça algum sentido Ou seja Por via religiosa Ou seja Por via de outras Crenças que ela tem E desespera a gente Sim, muito E a gente pode Só para não perder O fio Do embasamento Que eu queria dar A gente pode buscar isso Algumas décadas atrás O Domino estava falando Como é que a pessoa Consegue acreditar nisso Tem um professor em comum Nosso, o Demar Que lá da UERJ Que ele estuda Muito financeirização Da sociedade Das atividades profissionais E num viés Ali no recorte Da indústria musical Dos algoritmos E tal Mas ele tem Umas falas iniciais Que ilustram muito bem O que a gente está Comentando aqui Até décadas atrás A gente tinha O famoso estado Do bem-estar social Onde as pessoas De certa forma Eram acolhidas Com algumas políticas Alguns fundos de garantia Algumas educações Algumas Hospital Enfim Tinha uma rede de proteção Isso foi pouco a pouco Com a financiarização Que vem ali dos anos 60, 70 Sendo minado Sendo recortado Sendo substituído Pela política neoliberal E isso gerou Numa comunidade Principalmente branca Hétero Que hoje em dia Está com 50, 60 anos Um ressentimento Tiozão do churrasco Tiozão do churrasco Um deles Inclusive Que não serviria Nem para subsíndico Da Barra E a gente sabe onde está Enfim Isso na verdade Se chama-se A república dos ressentidos Todos os ressentidos Que perderam posição Perderam emprego Perderam proteção E estão dispostos A aceitar Qualquer tipo De troca Para recuperar isso Coisas que inclusive Não fazem mais sentido Na sociedade de hoje Por exemplo Mas eles ainda Olham para um determinado passado E de forma ressentida Tentam recuperar isso Normalmente A partir da força E aí um dos episódios Mais tristes Recentes Enfermeiros sendo Agredidos Por manadas De gente Que usa A camisa verde e amarela Como virou quase Como o camisa negra Antes de antigamente Só para ter uma comparação Mais direta Então tem um pouco isso Quando a base Dessa sociedade De proteção social Foi sendo minada Por necessidades neoliberais E tal Você cria Esse ressentimento Esse ressentimento Eclode Em opções Políticas Opções de discurso Que estão sendo Obviamente Cooptadas Por outros planos Então é um pouco isso Nossos amigos de grupos E tiozões do churrasco São a ponta Desses grandes sentimentos Segundo a análise Do Demarck Pois é Mas em que momento A gente perdeu O controle sobre o recalque O Freud fala disso De que O conceito do recalque Acho que é um dos conceitos Fundamentais da psicanálise De que diz que Você Vai contra Você cria um mecanismo De defesa Contra qualquer coisa Que te coloque em xeque Que seja incompatível Com uma opinião já formada Em que momento Isso passou a ser a regra Porque isso não era a regra Isso era inclusive Então A partir do momento Que a GEL Que a Vivi estava falando A partir do momento Que a gente minou Ou eliminou O confronto de ideias Com a bolha de reforço positivo Que os algoritmos Propiciam E abastecem Você só conversa Com aquilo que você concorda E aquilo começa Aos poucos A tomar status De verdade absoluta E não esquecendo Dessa dimensão industrial Porque antes A gente poderia também Selecionar Nosso grupo de amigo Que a gente gostaria De chamar para a nossa casa Nossa roda de conversa Mas isso agora virou A grande proporção São as nossas bolhas Que a gente conversa Com essas pessoas Que tem a nossa Com quem a gente se interessa Só que são mil pessoas É um grupo de Facebook São mais de cem Um grupo de WhatsApp Enfim Mas você acha realmente Que essa Sei lá Essa ditadura do recalque Ela é fruto Da bolha E não a bolha Sendo fruta Da ditadura do recalque? Eu não sei Eu acho que É difícil Ovo A galinha Fiquei loading Fiquei nazaré Com aquelas fórmulas É nazaré Aqui agora Eu não sei Eu acho que Uma ajuda Alimentar Assim Eu acredito que Pelo que a gente tem visto Até agora Que sai de pesquisa E artigo A criação Do discurso De ódio Foi proposital Para criar As bolhas Porque isso Facilita na mineração Dos dados Você minerar Dados de um grupo É muito mais fácil Do que cada pessoa Pensando diferente Então a criação Das bolhas Ajuda também Nessa mineração Agora Como isso se relaciona Com o tiozão Do pavê O que veio primeiro Eu não sei Realmente Eu devo fazer Uma defesa Quanto a Tiozão de pavê Não a figura Do tiozão Mas quanto a piada Do pavê Então por favor Respeito Tá bom É pra comida Só respondendo É pra comida É aquela de domingo Bom Eu queria só Na verdade Pra gente poder falar Sobre desinformação A gente tem Três palavrinhas Que a gente nunca Pode esquecer Que é a questão Da manipulação A gente tem Que ter isso Em mente É importante A gente saber Que existe Uma indústria Porque às vezes A gente culpabiliza Muito o tiozão Que não é do pavê Mas na verdade A gente tem que tirar A culpabilização Do usuário Por que eu digo isso? Porque hoje Por exemplo Na Câmara Federal A gente tem uma CPI Que tá investigando A indústria Da desinformação No país Mas também tem Outros projetos De lei Que estão sendo Protocolados Que só culpabilizam O usuário Que é Ou multa Ou anos De detenção Pra aquela pessoa Que compartilhou A desinformação Na verdade A gente tem que pensar Que aquela pessoa Faz parte De todo um sistema A gente tem que dar Dois passos Aí atrás Então é importante A gente ter isso imenso Tem a questão Tem a questão da parcialidade Que é isso A mais óbvia E também tem a questão Da incompreensão Que é isso A pessoa não conseguir Identificar o que é sátira O que é artigo de opinião E aí eu queria trazer Pra vocês Uma fake news Que mobilizou muito A Fiocruz Que foi de uma Senhora Que fez um áudio Falando que era casada Com o pesquisador Da Fiocruz E aí ela trazia Vários dados Sobre máscara Sobre isso Sobre aquilo Sobre leito Enfim Ela usou Os códigos Falou do nome Da Fiocruz Falou de tudo isso Mas deu a opinião dela Ela não estava Dando nenhum dado científico E isso virou Como se fosse Um posicionamento Da Fiocruz A imprensa caiu Circulou em muitos grupos De WhatsApp Então é importante ver Também que as pessoas Não compreendem Não conseguem identificar O que é aquela informação Se é só um artigo De opinião Se é uma sátira Se é uma chamada Do sensacionalista Enfim Isso também ajuda Nesse bolo Da desinformação Bom Dito isto Eu acho que é importante Quais são algumas dicas Que a gente dá Para identificar Uma chamada Fake news A primeira delas Mas sei que é limitante Que é não confiar Apenas na manchete É importante clicar Ver o conteúdo E ver a data Da publicação Essa questão da data É muito simples Mas muita gente Cai nisso Às vezes No clicando Você vendo que a data É de 2015 Você sabe que aquela informação Pode ter sido correta Naquele outro momento Agora não é mais Isso está rolando Muito com chamadas Relacionadas a leitos Vagos A leitos disponíveis Muita gente tem publicado Matérias antigas E imagens também De hospitais Com leitos vazios Enfim Para dizer que é o momento De agora O filho O filho 2 O filho 3 Tadinhos Vivem caindo nisso também Vivem compartilhando Notícia Fora da Tem pena Essa questão De data Não é tão Simples assim Porque por exemplo Os vídeos Da Globo Na internet Não mostram A data Você tem que E você tem que Em um texto Num íconezinho Pequenininho Escrito Mais info Mais informação Clica lá Aí abre uma janela Onde tem a data Daquele vídeo E quando os vídeos Circulam nas redes sociais Aí não dá mesmo Para saber De quando Que é aquele vídeo Então você tem Um vídeo Do Varela Falando Um negócio Que era uma coisa De 2, 3 meses atrás Que ele nem tinha As informações Que hoje a gente tem Você tem O médico O professor Doutor da USP Falando que é só Um resfriadozinho Ele até apagou tudo Mas é uma coisa antiga E a hora que começa A circular no Whatsapp Ou no Facebook Você não tem mais O registro da data Você consegue ter O registro da data Das notícias escritas Essa é fácil mesmo Mas tem que abrir A notícia para ler Sim, você tem toda a razão E é um grande desafio Para a gente Que faz Essas checagens Tanto vídeo Quanto áudio Áudio então Está virando um grande desafio De combate à desinformação A galera descobriu Que as pessoas Acreditam muito em áudio E aí tem que estudar O porquê E a gente não consegue Rastrear, né Porque quem faz O cara se identifica Como médico Do hospital De não sei o que Diretor do hospital De não sei o que Lá Dar suas orientações E como é que a gente Como é que a gente Vai rastrear, né Para além de ir lá Perguntar se aquele hospital Tem aquele médico E tal Se aquilo é uma orientação Oficial Mas enfim Para a grande população Isso é quase que impossível De confirmar Se aquilo é verdadeiro Ou falso É muito difícil O áudio está sendo Um grande desafio mesmo Vivi, você falou em áudio Acho que cabe aqui também Um meia-culpa Da gente Porque ao ouvir você falar Eu pensei Falei assim Não, é verdade Puxa, que problemão E aí de repente Baixou a carapuça Que quem produz podcast Por exemplo Como a gente Faz um esforço Consciente e real De não datar o podcast De deixar com que ele seja Relevante E ainda verdadeiro Em outras épocas E às vezes com isso Talvez a gente esteja Incorrendo nesse erro Né Quer dizer assim Hoje nós estamos aqui Gravando Né Quer dizer Se a gente Talvez não Ao não se posicionar Nisso Intencionalmente Mesmo com o coração No lugar certo Quer dizer O que a gente quer Deixar o podcast Relevante E tal Por mais tempo Talvez a gente também Esteja incorrendo Nesse mesmo erro Não? Sim Principalmente Nesse momento agora Que a gente está vivendo Que é um São descobertas em curso Relacionadas à pandemia Ao covid Vou dar um exemplo Eu como jornalista Da Fiocruz Fiz uma matéria Sobre o uso de máscaras Há dois meses Essa matéria hoje Não é válida mais Porque há dois meses A indicação era Que a população Não usasse máscara Para que as pessoas Trabalhadores da saúde Os trabalhadores essenciais Que precisassem ficar Nas ruas Usassem Essa era a indicação Da Organização Mundial Da saúde Era a indicação do Ministério Da Saúde Hoje Essa indicação Já não é mais válida Hoje a indicação É que todo mundo Use máscara Então Virou uma desinformação Se tirar daquele contexto Vira Eu não fiz aquilo Com o propósito De desinformar as pessoas Mas naquela época Aquilo valia Como orientação Hoje já não vale mais Defendendo um pouco A questão do podcast Aqui Eu acho que a gente tem A incontrabilidade Ao nosso favor Na nossa defesa Ou seja O feed ele é público E tem lá O autor E a data Então ele funciona Como documento E um cuidado Que eu já tive Quando relancei Alguns programas recentes Foi substituir o áudio No feed Com uma marca atual Olha Eu cortei essa parte Porque na época Fazia sentido e tal Mas mantive essa aqui Eu já fiz isso Em alguns programas Por exemplo Quando eu relancei Se eu não me engano Um sobre Ah Sobre alimentação Saudável No home office A jornalista Que fez comigo Hoje em dia Não tem mais o canal E ela defendia o canal Eu falava Olha Isso é de uma época X e tal Então o canal Não existe mais Mas o conteúdo Ele é super relevante As dicas estão aqui A gente pode se defender Dessa forma O G1 faz isso Vários veículos Fazem isso A notícia é viva Vai sempre atualizando Existe um conceito No jornalismo Que é requentar a matéria Que é você pegar Uma matéria antiga E trazer por atual Porque as coisas São cíclicas Se repetem Mas é claro Que você pode requentar Um podcast Contando que é isso Que você fez Justamente Tirei isso Coloquei isso Dando essa transparência No que está sendo feito Maravilha Vamos seguir O que mais a gente precisa Para identificar Fake news Vamos lá A outra É verificar o veículo Circula muito no WhatsApp É muito legal Que circule mesmo Uma lista De sites De conteúdos falsos Já a gente já consegue Identificar muitos sites Que circulam Conteúdo falso Então é importante A gente verificar Se aquilo Não que a imprensa Não dê seus furos Não publique desinformação A gente já falou Inclusive aqui no programa Sobre isso Mas é importante também Ter uma certa desconfiança Às vezes Sei lá Está escrito blogspot Está escrito Né Mas outras Mas outros chamamentos Do site Para a gente ter um pouco De desconfiança Daquilo Outra Outro dado Muito importante É ver se a notícia Principalmente Relacionada a jornalismo Tem um autor Ou o áudio A pessoa se apresenta Ou o vídeo Tem crédito De quem é Quem fez Isso é importante Se tem lá Os créditos Da produção Da captação de áudio Ou numa notícia Se tem o autor Da notícia Quem foi o editor Isso ajuda Também facilita Para a gente saber Se aquela notícia Pode ser falsa ou não Verificar a origem Do conteúdo Isso vale para conteúdo De WhatsApp Principalmente Se a sua tia Te mandou No grupo da família Recebi isso aqui Recebeu de onde Você viu Quem te mandou É confiável Sempre perguntar De onde vem Só para complementar Só para complementar Minha sogra Outro dia Mandou um vídeo De uma ressaca Que tem no Rio de Janeiro Desde sempre Ele falando Olha É isso Coronavírus Ressaca É o apocalipse Acabou o mundo E o vídeo Era de Sei lá 2006 2007 É Pois é Reparar em erros De concordância Digitação Gramática Isso é importante Ah Mas aí já ia pedir demais Para a pessoa Saber identificar Um erro De gramática Fica para o jornalista Eu acho que isso é mais Uma pessoa comum Saber gramática Eu acho isso mais fake Do que a notícia Jesus Isso é porque a filha dele Que vai ser professora De literatura Não está ouvindo Ele falar Outra que é muito importante Agora Em tempos de coronavírus Isso está A torta A torta A direita Que é Segundo uma pesquisa De Harvard Segundo a pesquisa De não sei o que E não existe Falar se é número um Ad hominem Ad hominem Ad hominem total Você coloca Segundo a pesquisa Pronto Já deu crédito Aquela informação E aí Que pesquisa é essa Existe esse instituto Esses dias A gente pegou Um que sequer existia O tal do instituto Que estavam colocando lá Como resultado De uma substância Que já tinha descoberto Para combater o coronavírus E uma que é muito simples Mas assim Aí está um problema Tem muitas dessas dicas Que a gente dá Que se deparam Com a história Do zero rating Porque como é que você vai Ver não ficar só apenas Na manchete Clicar e ver o conteúdo Isso se esbarra O autor da notícia Como é que você faz Isso também esbarra Então É um desafio Muito grande A gente precisa Inclusive Fazer essa força tarefa Com as empresas De telefone Eu acho que o combate À desinformação Tem que ser tratado Como uma força tarefa De poder público Empresa privada Porque Não dá só Com as agências de checagem Com a nossa boa vontade Nos grupos de família Isso não dá E por último Que eu tinha separado aqui É dar uma buscada Em outros sites Para ver se Outros sites também Estão falando Sobre aquele assunto Eu acho que isso é importante Mas também não exclui Que outros sites Também tenham caído No conto do gaiato De publicar Uma desinformação É uma maneira rápida De fazer isso Você tendo Fontes confiáveis Eu faço isso Mas é porque É vício de profissão Mas para quem Mesmo que não trabalha Nessa área Seja de outra área Esteja ouvindo a gente O Twitter tem a capacidade De fazer listas Então você cadastra Fontes Sites confiáveis Jornais sérios E tal Numa lista E sempre vai nessa lista Checar É o que eu faço Por exemplo Se teve uma tal notícia Eu vou ver se a minha lista Lá Isso mexeu No equilíbrio De forças Do clima Dos principais veículos Que aí Atesta-se A sua relevância Eu uso muito o Twitter Como forma De cadastrar Fontes confiáveis Para ter acesso A informações rápidas Eu acho que ainda é Você sabendo Claro Separar Ainda dá para ter Uma agilidade Em checar isso também Sim O Google Imagens Também Agora com imagem A gente consegue subir Uma imagem No Google E ver a origem Dessa imagem Isso serviu muito Para a gente poder Checar a imagem De manifestação Lá tinham mais de 100 mil pessoas Na manifestação tal E aí você pegava Aquela imagem Aquela imagem Era de 2013 Não de agora Enfim O Google Imagens Também tem muita coisa Que você consegue Buscar a partir dali Uma coisa que eu sempre faço É Eu sempre desconfio De vídeo editado Mas isso é Porque Como eu trabalho Nessa área Eu sei o quanto Que uma edição Pode manipular Então se tem corte No vídeo Eu já falo Opa Isso pode estar Completamente errado E eu vou Se é uma coisa Que realmente me interessa Eu vou atrás do vídeo Na íntegra E hoje está fácil Você tem todas as entrevistas Todos os pronunciamentos De político Você sempre tem os vídeos Na íntegra No YouTube Então Só que às vezes Dá trabalho Às vezes você tem que ver Um vídeo de 40 minutos Para ver o que o presidente Falou de verdade Então é É desanimador É Informação Dá trabalho E isso é um problema Porque você recebeu Uma informação pronta Faz você acreditar Tem a ver Com o que você acredita Aquela história Do viés Da confirmação E tudo mais Aí você ainda Tem que ter o trabalho De ir lá Ver se aquilo É verdade Ou mentira É você acreditar Muito no outro Que ele está afim Tem que estar afim mesmo De ver De conferir De consumir Informação boa É Muito complicado A gente comentou No meio do programa Mas foi muito rápido E eu acho que A maioria da população Não sabe disso A gente comentou Sobre Zipfake Eu acho que valia a pena Falar sobre isso Para quem não sabe Zipfake É um processo Feito com computador Em que você pega Uma imagem De alguém E o computador Analisa Aquela imagem E você consegue Substituir a fala Da pessoa E o computador Faz o rosto Da pessoa Se movimentar De acordo Com a nova fala E é Muito 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 Perfeito E é feito Com um computador Não vou dizer Que é um computador Comum Mas um computador Qualquer De edição de vídeo Um computador De gamer Tem capacidade De fazer isso E os programas Estão disponíveis Não é nada Que só uma Pixar Ou uma Disney Consegue fazer Qualquer moleque De 15 anos Faz isso E aí É muito complicado Porque você Você está vendo A pessoa falar E você não sabe Dizer se aquilo É verdade Ou é mentira Isso já está acontecendo Bom, é fácil Vocês já viram Vídeos do Bolsonaro Cantando Marchinhas do Carnaval Com letras De paródia É exatamente isso Só que Ali não tem Tanto cuidado Com ser a perfeição Porque ele precisa Ser rápido Porque ele precisa Ser de um dia Para o outro Por causa do Conteúdo de paródia Fica fácil De identificar Que aquilo Não é real Mas dá Para fazer aquilo De forma real E com imitadores Fazendo a voz Da pessoa Parecer real Ou editando Assim A gente vai Não vai conseguir Identificar se é real Ou se não é Tanto é que Google Facebook Já estão Com trabalho Sério De algoritmos Para identificar Se é um Deepfake Ou não E tirar do ar Porque uma vez Que aquilo Vai espalhar Você não tem como Voltar atrás Não tem como Convencer ninguém De que aquilo é mentira É, está tão acessível Eu sigo um canal De um humorista Americano Que faz imitações Lá nos Estados Unidos Chamam de Impressionator Não é isso? Sei lá É Que ele usa Deepfake Para Se ele está fazendo O Al Patino Tem o rosto do Al Patino Se ele está fazendo O Tommy Lee Jones Tem a cara do Tommy Lee Jones Então um humorista Em casa tem acesso a isso Então Para ter uma ideia De como Não é assim Coisa da NASA Sabe? Não, não é Não é É O seu computador Mauro faz isso O meu computador Faz isso Eu sei porque Nós trabalhamos Inclusive a gente está gravando Esse podcast Nem somos nós mais Não é mais Não é mais E tem um caso Que ficou muito famoso Durante as eleições Dos Estados Unidos Do próprio Obama Que juntaram Ele fez um pronunciamento Pegaram a imagem Desse pronunciamento Cruzaram as palavras Que ele já tinha feito E montaram todo um discurso Dele extremamente Preconceituoso Machista E foi publicado Isso durante as eleições É de fake nos Estados Unidos Durante o período eleitoral Que elegeu o Trump E assim Estava Foi quando As pessoas passaram A conhecer Ela teve consequências Desdobramentos Muito sérios Uma outra Que eu costumo Tomar muito cuidado É quando Saem notícias Tipo assim New York Times Ou The Guardian Chama Bolsonaro De burro Qualquer coisa Do gênero Aí você vai olhar Quer dizer Quem só vê A matéria Quem só vê A chamada Ou mesmo Quem vai ver A matéria E não presta atenção Tá lá O The Guardian O cara chamando Bolsonaro É burro Caramba Nossa Que escândalo Que problema internacional Aí você vai ver É uma matéria É uma coluna Completamente opinativa Escrita por um brasileiro Ou seja Aquilo Tudo bem Ele tem um espaço No New York Times É um clickbait clássico Mas aquilo lá Não é A imprensa internacional Chamando o cara Disso ou daquilo É uma pessoa É um brasileiro Que tem viés Político Tem lado político Falando mal A favor De um determinado político Não é A voz Não é um editorial Do jornal É mas Mas tem uma repercussão Internacional Sem dúvida Quer dizer Porque Isso é publicado fora A consequência real A origem é que não É O problema é a pessoa Entender que aquilo É um editorial Do jornal A gente tende A achar isso Aí é Treinamento midiático Aliás Chegando a conclusão Que codificar E treinamento midiático Deviam estar No currículo De ensino fundamental Remetendo um pouco Ao programa anterior Que a gente fez Sobre ensino à distância Vivi Super obrigado Pela sua presença Aqui Eu tinha certeza Que ia ser um programa Do mais alto nível Aliás Que temporada A gente está montando Hein galera Só programa O nosso uso O nome da agência Que eu trabalho É Etechecagem A gente está no Instagram Facebook Twitter Como Etechecagem É bem simples de achar Eu sou Mauro Amaral Eu sou Mauro Amaral Red da ContémConteúdo.com Que produz e entrega Toda semana Essa nova temporada Do Fala Frila Um podcast Para pensadores Criativos De qualquer área Estejam em empresas Ou na sua própria Para a gente olhar Para esse mundo Que está acontecendo E desenhar o próximo Eu acho que a grande missão Dessa temporada E analisar Esses grandes temas Claro Trazer dicas De como você Trabalhar melhor E tal De vez em quando Esse tipo de assunto Ele Ele meio que Flutua aqui No nosso papo Mas a ideia A gente está olhando Para esses grandes temas Uma vez que a gente Já percorreu várias Jornadas juntos Eu sou a Carolina Vinha Você me encontra No carolina.vigna.com.br E eu queria registrar Aqui publicamente O orgulho Que eu tenho De participar Dessa equipe Gente Muito obrigada Eu sou o Maurício Domene Emociona Eu sou o Maurício Domene Meu trabalho de trilha sonora E mixagem de programas De TV e cinema Você encontra em www.estudionext.com.br Nossa Eu me senti agora Como a Jovem Pan Fazia lá atrás Que eles falavam Jovem Pan Você encontra Nossos programas No HTTP Dois pontos Barra, barra www E aí a parte importante Você falava Jovem Pan.com.br Isso Qual é o seu e-mail www Então tá lá No Estudionext.com.br É um prazer Ter recebido a Vivi Foi um ótimo programa mesmo Muito legal Gente Espero que vocês tenham gostado Ah Sigam a gente Em todos os agregadores De podcast Nossos canais No Telegram E no WhatsApp Tá tudo lá no site Facebook Instagram Twitter Sempre procurando Por Fala Frila Onde você digitar Fala Frila Com dois E Você vai encontrar a gente Nas redes sociais Espero que vocês tenham gostado Até a semana que vem Grande abraço Prontos Uma Tchau Estudos Treremos Tchau 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 Amém.